Hum, eu não sei como é que tu não quer beber. Não gosta, né? Essa cerveja aqui, ó, tá geladinha, trincando. Não, Kassu, realmente eu não quero beber. Eu estou evitando cerveja por esses dias. Gosta de raiva, não é verdade? Rapaz, essa gatinha não quer se soltar. Se ela tomasse umas comigo rapidinho, né, amiga? É, égua do pingo, pingoço. Fora essa foto do perfil dele, que é fake. Porque o bicho não é nada bonito pessoalmente. É, gatinha, mas me falei de que bairro que tu é mesmo, hein? Da Bela Vista. Desculpa eu não ter ido te buscar em casa, mas é porque o meu carro deu problema. Aí eu tive que mandar pra oficina, entendeu? E aí eu fiquei a pé. Mas a gente sabe, né? Eu sou neto do prefeito. Agora esse otário vai ficar contando vantagens. Será que ele acha que eu vou acreditar nessas mentiras? Ah, já sei. Vou já mandar mensagem pra Gessimara. E aí, hoje eu abri a sessão, mas eu só gosto de tomar whisky e rani. Não sei nem por que eu tô tomando isso aqui hoje, na verdade. Hum, mensagem da Ana. Amiga, me ajuda a se livrar de um malo. Lá vai a Ana, de novo, com os boys dela. Pera lá que eu vou já impressionar essa gatinha. É hoje que ela vai ser minha. Aí eu tô decidindo, eu não sei esse ano se eu vou passar o Reveillon na China, se eu vou pra Dubai. Aonde é que tu tá, mana? Me manda a localização. Tem um primo meu que é amigasso do Neymar, tá ligado? Outro dia eu comprei uma fazenda gigantesca lá no... Eita, ela vai vir aqui. Ela tá querendo localização. Eu voltei aqui pro Pará porque eu gosto de ter aqui do Pará mesmo, entendeu? Eu sou igual a Manu Batidão. Só falo do Pará. Eita, Kelson, o que foi aquilo ali? Ah, deve ter sido só alguma falha no carro dela. Meu pai do céu. É a Jessymara, minha amiga. Ana, mulher, que coincidência te achar aqui. Mano, eu tô ruim demais, eu tô muito bêbada. Tu é... Só nas últimas, olha. Eu não acredito nisso, Jessymara. Tu tá dirigindo esse carro bêbada. Tu já pensou, mano, tu bater alguém, atropelar, sei lá. Mulher, Deus me salvou e me colocou bem aqui na sua frente. Olha que coincidência. E o que tu tá fazendo aqui com o Kelson? E você, conhece ele? É, amor, é mentiroso, mano. Hum, menino, deixa eu ver já quem é esse boy aqui que ela não tá bebendo. Essa vez se mete cada coisa. Vou abrir o Instagram dele aqui. Olha já. Esse Instagram é insuspeito. Só tem duas fotos. Já sei. Eu vou ligar pro Jesse Clay, que ele conhece espião tudinho. Meu Deus do céu, mano. Eu sabia. Eu tava até estranhando já. É, mano, deixa eu ir bem ali salvar a Ana, que ela se meteu em mais uma furada. Tchau, obrigada. Ô, meu Deus do céu, lá se vai eu de novo com a Ana. O Kelson, ele trabalha na pera dos velhos. Ele é açougueiro, mana. Ai, meu Deus, eu tô ruim, ó. Amiga, você tá bem? Deixa que eu te seguro, mana. Mulher, eu acho que eu vou te desmaiar. Meu Deus, o que será que ela tem? Amiga, relaxa. Respira isso, respira. Eu vou ligar aí pra uma ambulância. Não, não precisa não, eu deixo que eu levo ela. Bora, amigo, eu vou te colocar aqui no carro. Eu te ajudo, eu te ajudo. Mas sim, mano, o que que tu é mesmo? Tu é neto do prefeito, trabalhar na feria dos velhos, é o quê? Ô, na verdade, eu só tô lá no açougue fazendo um trabalho social lá, entendeu? É só um trabalho pra o trabalho de conclusão de curso, o meu TCC. Ai, mano, bora. Vai, Deus do céu, cuidado. Já tá escurecendo, já, mano. Tem toda nesse carro. Também que eu paguei seguro esse mês. Tem cada uma, viu? Relaxa, filho. Eu tento ser uma porta do carro quase no ar, senhor. Rapaz, mas que azada desgrama, bêbada aparece aqui do nada e ainda me entrega, ainda que eu sou pobre, ainda pra gatinha que eu tava quase pegando, já tava quase na minha. É, Paulo, sou muito azarado mesmo nessa vida, ó. Eu vou é beber, que amar tá difícil. É, tu volta mais no ar. Ai, amiga, ainda bem que tu me salvou desse peãozinho enrolado. Pense no beijinho mentiroso. Não, mano, mas e aí, como é que foi lá? Eu cheguei lá, de bêbado, deu pra enganar em tudo e tal. Fresca, tu merece o Oscar. A tua ação, excelente, ó. Tu arrasou, mana. Mas é cada uma que tu se mete, hein. Deus me livre. Salva mais uma vez, novamente, de um boy pobre, né? Ai, mana, relaxa aí. Eu já tô é de papo. Não, eu já tô de papo aqui, né?